Ela é em redes sociais e quais são os serviços dentro dela. Para entendermos, por que esse tema? A gente escolheu esse tema a partir de uma pesquisa que fizemos sobre temas que caem no Enem. E esse foi um dos temas muito polêmicos que caiu. E também existem muitos... muitos assuntos polêmicos referentes a esse tema. Por isso a gente fez a escolha desse tema. Bom, alguns humoristas estão utilizando fatos e acontecimentos do nosso cotidiano para fazer brincadeiras e piadas. Mas alguns levam isso muito a sério e acabam sendo muito agressivos a algumas pessoas. E por isso que a gente escolheu esse tema, porque nós nos perguntamos se tem um limite, se tem um limite desse tipo de humor. O que é o humor? Humor são formas de expressões que os humoristas usam para se expressar o que ocorre no cotidiano. Isso envolve também a arte. Suas formas são a partir da forma de teatro, pode-se dizer, escandado, Vídeos, piadas e charges. Bom, na comédia. O conceito e a visão de alguns comediantes é totalmente diferente. Para eles, não é necessário utilizar de críticas e muito menos de... não é necessário criticar outras pessoas para poder fazer um bom humor. Eu vou ler duas frases de alguns comediantes. Gabriel Groswald. O humor do qual mais gosto é o que não ri da vítima, mas do que arrasa. Mas esse é um processo, é um trabalho do comediante. Tem que ver com a ideologia do comediante. Eu vejo comediantes que riem, por exemplo, dos pobres. E não é algo que eu gosto, porque se está rindo do pobre e não me parece que seja justo. Jean Witt. É curioso quando as pessoas evocam a liberdade da expressão, como se a liberdade de expressão fosse limitada, ilimitada. Não. As liberdades, elas têm limites. A minha liberdade se encerra quando começa do outro, no reconhecimento do outro. Aí termina a minha liberdade. Por isso, eu não sou livre para matar. Bom, tem um professor na USP, professor de História, chamado Elias Tomé. Ele falou que a nossa sociedade vive num mundo que é que se chama politicamente correto, porque as pessoas se doem com tudo. Tipo, ah, Tarun falou disso, falou que o negro está me afetando. E, tipo, ele comparou os capalhões de Müller, da década de 70 e 80, com os comediantes atuais. ele falou que os capalhões falavam dessa mesma coisa, tipo negros, homofobia, essas coisas. E falaram que não dava essa repercussão toda. Ainda foram, tipo, a crítica contra o humor. É, é uma crítica constantia. Bom, aqui está quase os limites, mas o certo era se há limite no humor. E na TV, há sim um limite para o humor, pois aquilo ali é do humor. Aquilo ali não é do humorista. Então, se o humorista fala uma piada que gera polêmica, a própria emissora vai se prejudicar. E um documentário que eu vi era do Daniel Gentili, que ele falava quando ele criava as piadas dele, ele criava sem limite e sem censura nenhuma. E aí ele levava para a emissora, que aí elas viam se ia pro ar ou não. Às vezes eles não aprovavam, aí ele tentava negociar, indicar, só que eles não aceitavam, aí ele entendia. E no teatro, no Twitter, ele já criava sem limite e sem censura nenhuma, pois aquilo ali é dele. E também um documento que eu vi é do Porta dos Fundos, que é um exemplo, que são 15 mil inscritos por dia, 300 mil dólares por mês. E eles usam uma sátira debochada principalmente dos religiosos, que é um dos vídeos que causam mais polêmica para eles. O principal lema deles é que liberdade de expressão é o que vale. E eu peguei uma frase do Papa Francisco que fala que liberdade de expressão acaba no momento que envolve religião e cultura do seu próximo. E só para você contar um exemplo. Alguns comediantes falam que há limites e outros falam que não. E o exemplo do Tom Cavalcante que fala que o comediante de verdade ele sabe postar os seus limites. Há alguns rumores polêmicos. aqui a gente tem duas casas do Rafinha Bastos e do Danilo Gentil. Toda mulher feia que veja na rua já foi estupada. Deveria agradecer ao estupador que está reclamando de que isso para você não foi um crime e sim uma oportunidade. essa frase ela é bem polêmica. Por quê? Porque é porque ela está falando de um caso que é muito sério que é o estupro e quem já foi estuprado essa pessoa não gosta de lembrar e muito menos que façam piadas com isso. Por quê? Porque o estupro ele não deixa só machucados físicos mas ele também deixa muito machucado emocional na pessoa e toda vez que a pessoa for zoada porque de uma piada dessa ela vai lembrar muito bem do momento que ela foi estuprada e isso vai causar mais traumas emocionais ainda nessa pessoa. E do Danilo Gentili é o ser humano inventou o revólver para se sentir seguro e depois inventou a campanha do desarmamento pelo mesmo motivo. O homem é muito indeciso, né? deve ser porque saiu de uma mulher. Engraçado que ele satiriza uma mulher só que ele precisa de uma. Todo homem precisa de uma mulher. E ele satiriza a mulher mas se não fosse a mulher ele não teria nascido. Como ele ia nascer? Da árvore? Então ele fala que a mulher é indecisa que ele satiriza a mulher por quê? Porque antigamente as mulheres elas deram sim submissas ao homem só que por isso a mulher ficou historicamente conhecida como submissa ao homem. Por isso que até hoje há homens machistas que ainda utilizam dessa história de antigamente do passado para trazer esse tipo de humor contra a mulher. bom essa é uma charge de um humorista francês chamado Charles Elbault. Aqui está o profeta Maumé que todos falam da da e esse é o doutor né o editor do Charles mas ele era ele era gay e o Charles fez isso de que até a frase fala o amor é mais forte que o ódio e também porque ele era nos estados fala que ele é o ocidental e o islanismo eles tentavam matar os ocidentais então por isso o título o amor mais forte que o ódio então eles fizeram bem uma sátima e por causa disso por causa disso e acho que foi de outras charges também no dia 7 de janeiro de 2015 em Paris morreram foram 12 mortos sendo 10 cartunistas e 2 policiais bom as consequências que causam polêmicas no amor são os processos judiciários que o exemplo é o do Rafinha Bastos que eu não sei se todos viram que ele fez uma piada da Vanessa Camargo que ele falou assim por ela ser tão bonita e comeria até o filho dela e aí ela foi e processou ele só que esse processo ainda está em andamento e os danos emocionais que causam muitos danos emocionais nas piadas também um exemplo foi Danilo Gentili que ele fez uma piada de uma mulher que é aqui do Brasil que ela era enfermeira só que ela ficou grávida e ela tinha grandes peitos e ela tipo como ela tinha muito leite ela tirou esses leites para amamentar para dar para outras mulheres amamentar os seus filhos que não podiam aí foi e ele fez uma piada que eu acho que foi leite do Gentili ou teta do Gentili uma coisa assim me corrija se eu estiver errada me pina e aí foi e o pessoal da internet com isso fez uma foto que está um leite de moça tiraram a moça e colocaram a mulher colocaram assim leite da moça o rapim ele também foi processado por fazer piada com a pai que é uma destruição de pessoas com deficiência e também ele fez piadas com deficientes físicos e mentais e no caso dos anos emocionais porque eu falei dessa mulher foi porque ela ficou muito chateada com isso e faz eu acho que já semanas que ela não sai de casa o marido dela para o que falou e para o que tem as situações também algo do dos moiros quem são os homens são as religiões são as culturas são os negros são os homossexuais mulheres como mulheres loiras em geral esses são os homens quem não já ouviu aquela piada de uma boia de uma boia bom concluímos que há sim um limite para o humor e isso depende de cada isso depende de cada humorista e também de cada pessoa porque tem aquela pessoa que prefere o humor negro que é aquele humor ofensivo e tem pessoas que já preferem o humor sensível então isso vai de cada um e devemos respeitar a opinião de cada um e o humor ofensivo o humor negro é aquele ofensivo que há a gride a pessoa verbalmente e de uma piada ele ofende o a vítima e nós concluímos o grupo que esse tipo de piada não é nada legal e que não é necessário críticas e muito menos desprezar outras pessoas para poder ter um bom e como eu disse isso vai dar opinião de cada um bom se tem gente que gosta de humor negro respeitamos como a gente mostrou como a gente mostrou um pouco nos slides existem especialistas que são a favor desse humor humor negro porque ele acha que a sociedade está num estilo não me toque e que assim a gente já se ofende muito fácil né e também tem humoristas que falam que isso é o mundo ele fala o que ele pensa que liberdade de expressão é isso falar o que pensa aí que vem na cabeça eles confundem a liberdade que eles têm como que foi dito você tem liberdade até um certo momento é o momento que você ofende os direitos de outra pessoa você já ultrapassou os seus limites e aí que entram os processos e fica a dica pra quem gostou do tema tem um filme um documentário o riso dos outros de Pedro Aranis é um filme que tem como objetivo central mostrar o humor brasileiro a minha liberdade acaba a partir do momento que começa do outro vou deixar a dica e que é isso mas isso de o ator ou atriz no passado já ser exposto a mídia isso não dá uma liberdade a mais para o comediante fazer esse tipo de peada sim de uma certa forma sim ainda mais dependendo do trabalho da pessoa mas dependendo de quem vai transmitir existem regras que ele limita essa liberdade então ele vai fazer uma avaliação de todo o contexto que será apresentado e dizer se permite ou não se está de acordo só para deixar claro na pensada que eu faço desde a minha mentira que eles são os homores mais políticos do que o o Gabriel minha primeira é uma edição você falou é uma edição você falou que as principais fotos são o humor sobre sexo sobre a etnia eu não lembro mas até um momento o humor é criticado por debater contra a política foi criado leis foi criado emendas totalmente para impedir o humor contra a política Danilo Gentili ganhou fama um pouco maior o estandáfrica ele fez chamado impoliticamente correto e foi totalmente conflito para essa mídia o que você acha sobre isso Camila eu posso analisar como eu sou de acordo como eu não estou de acordo porque eu não gostaria que fizesse uma piada referente a minha pessoa e referente aos meus conceitos eu não ia gostar mas eu também não ia dar tanta importância eu não iria estar indo atrás colocando processos referentes a isso se faz ou não a parte da política isso já não tem mais a ver comigo Gabriel você falou que é um conceito contra negros homossextuais mas por que o humor negros? é uma forma de preconceito também eu não enxergo isso exatamente ele representa o preconceito então a própria frase o próprio nome já é um preconceito se vocês estão falando contra o debate por que vocês falam porque é um humor aí como a gente colocou aqui se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o humor é só ver nesse vídeo que está aqui e aí eles vão dar um detalhe para vocês e o nosso intuito não foi colocar a nossa opinião contra e sim fazer com que você escreve suas próprias opiniões e a nossa opinião e a nossa opinião gente, calma então então é uma nova questão é uma coisa que eu pertenço geralmente depois do século de escola aqui perto da escola tem uma escola que é adaptar para pessoas que têm problemas mentais e muitas vezes eles ficam nos convosco aqui depois da escola e muitas vezes eu vi muitos alunos aqui da escola falando deles e eu particularmente peguei umas amizades com alguns e eles já me falaram que eles não gostam de ficar nos convosco perto da escola porque eles são zoados para os alunos e eles não gostam então eles têm que fugir e pessoas como eu tenho alguns amigos meus que pegam amizade com eles eles são super gentis não tem problema nenhum então é isso mesmo tem pessoas até que são muito sensíveis e ficam em casa tipo a piada do Danilo que ele fez para a mulher que a moça com certeza não gostou e ela está fora de graduações então tem pessoas que elas são sensíveis e ficam em casa trancadas ou saem de casa e não tem nada a sua língua obrigada eu acho que os lojas de hoje eles sempre tentam ser polêmicos para ter atenção e o humor de hoje é isso você critica a outra pessoa e aí as outras pessoas acham engraçado porém para mim o humor não é isso o humor é você ir de forma saudável como eram os programas de humor antigamente como por exemplo o Chaves que é um programa que já é muito velho só que basicamente todos daqui da sala eles já tiram e acham engraçado até hoje então que mal tem que é um humor bom um humor que não machuca ninguém que não fala mal de ninguém isso é um dos conceitos dos bons humoristas eles dizem que para ser um bom humorista não precisa tirar sarro da cara de ninguém não precisa ultrapassar o limite isso é um conceito que os bons humoristas e especialistas utilizam alguém mais? não? ele é ele é Larissa ele identificou o humor do cara que já passou os limites o que a lei diz sobre isso? que o governo ele intervém o que é que ele ocorre? então ocorreu um processo ela processou ele porém o processo está em andamento até hoje não aconteceu nada ainda nossa o governo está com danos morais ela processou ele até hoje a lei não foi teve processos que as vítimas tiveram sucesso como o Rafinha Vasco teve dois julgamentos que ele teve que pagar 100 mil reais para uma vítima e outros 10 mil para outra gente não quero gerar detalhes isso é um documentário eu acho que o Charles tem sido um certo homem negro eu acho que para mim o humor bom assim é do Charles é bem mais antigo minha lenda eu vou fazer uma adição do comentário anterior da Camila que na pergunta ela disse que a política não tem a ver com o tema só que ela acabou de desprezar o tema porque é o tema de vocês então ela deveria ter isso na pergunta obrigada obrigada a palavra 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 obrigada esse humor que vocês ser negros ou ruim pode também desmascarar algumas coisas dentro da política ou alguma coisa assim ou revelar que há preconceitos contra a política mulheres e isso depende do humorista porque o humor também envolve a inteligência então se ele é bem elaborado e pode é é é então pode sim hesitar e referente a pergunta do Bruno eu disse que a política não envolvia a minha pessoa mas envolve sim porque ao momento que uma pessoa se sente ofendida ela recorre à justiça ela abre processos e dependendo do caso ela consegue sim então envolve sim a política bom gente chega de perguntas não 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 então esse humor negro acontece desde é atual ou tem uma origem sempre ocorreu porém de alguma antigamente ele era mais escondido ele era camuflado ele não aparecia tanto como hoje em dia ele é feito diretamente a gente era mais escondido porque na minha concepção o humor negro existia desde a época medieval que existia o bozo da forte que era esculachado pelo pelo rei e ele também era zoado pelo rei e zoava a sociedade também existia muito diferente existia só que agora que vai aparecer agora que é esse humor negro o humor negro o humor negro e acabou gente obrigada obrigada